Música Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente Apresentados os preços do Nivus, uma pergunta recorrente nas redes sociais é, o carro vai matar o T-Cross? É, bem provavelmente que ele represente um duro golpe para as vendas do SUV mais antigo, porém o modelo veterano também tem seus trunfos para encarar essa briga dentro de casa Obviamente é impossível um não tirar vendas do outro, principalmente porque eles estarão expostos na mesma concessionária E, no confronto direto, o Nivus deve levar vantagem contra algumas versões do T-Cross Há uma boa razão para a Volkswagen não ter lançado o Nivus com motor 1.4 A versão que usa esse propulsor é a mais vendida do T-Cross, com 29.1% das vendas Em segundo lugar, está a versão Sense, voltada para o público PCD, que ficou com 28.7% dos emplacamentos do T-Cross no acumulado de janeiro a maio deste ano Fato este, que ajuda a explicar por que a Volkswagen não lançou uma versão de R$ 70 mil para o Nivus, a fim de atingir o público PCD Então, para o Nivus foi criada uma versão voltada ao público PCD, com isenção de 7% de IPI, mais 10% de desconto da fábrica E a versão Comfortline, que custava R$ 85.890, fica por R$ 72.346 Mas, para boa parte do público PCD, a diferença do valor ainda é grande Tendo em vista que o T-Cross Sense custa R$ 57.630 Além de fornecer isenções de IPVA na maioria dos estados, coisa que o Nivus não oferece Óbvio, a maior parte das pessoas acabam equipando o T-Cross e ele fica com os custos totais beirando R$ 60.000 Mas a diferença positiva para o T-Cross em preço ainda é grande Muita gente ainda aguarda ansiosamente por uma possível versão do Nivus com motor 250 TSI Também conhecido como 1.4 TSI Com 150 cavalos e 25.5 kg de torque O mesmo que equipa a versão Highline do irmão T-Cross E pensando nisso, o designer Kleber Silva desenvolveu uma projeção do Volkswagen Nivus Em uma possível versão R-Line, assim como acontece no polo europeu Na projeção, na parte dianteira do carro temos um para-choque mais envolvente com a região dos faróis de neblina Mais encorpada e indicação da versão na grade Nas laterais, o designer adotou novas rodas com pinças de freio azuis Mesma cor da carroceria Além de um novo emblema indicando a eventual versão ou pacote Na traseira, o nome Nivus dá lugar ao logotipo R E o para-choque ganhou um desenho diferenciado com ponteiras duplas de escape em ambos os lados E aí, após toda a explicação do funcionamento do mercado Você acha possível termos uma versão do Nivus R-Line no ano que vem? E você achou ela bonita? Deixe sua opinião nos comentários e até amanhã! Deixe sua opinião nos comentários! Deixe sua opinião nos comentários!